O governador recebeu, neste final de semana, esse documento que, na verdade, é uma carta de renúncia coletiva de todos os secretariados. A princípio, ele pensava em fazer uma reforma puntual, apenas naqueles cargos que estariam vagos por conta da desincompatibilização dos seus titulares para disputa a um mandato eletivo este ano. Mas, com esse gesto, os secretários permitem que o governador possa até ampliar uma reforma administrativa, se assim quiser. Esse movimento foi encabeçado pelos secretários Adriano Galdino, que é chefe de governo, e Thompson Maris, que é secretário de Planejamento. Adriano Galdino realmente está confirmado como candidato à reeleição à Assembleia Legislativa. Thompson Maris ainda tem uma dúvida. Vai ficar uma espécie de cadastro de reserva do seu partido, o PSB, ao qual ele é afiliado, e pode até ser candidato a deputado federal, mas as chances são muito remotas. O governador deve trazer algumas peças de reposição rapidamente para esses cargos, e ao contrário do que muita gente pensa, o diário oficial desta terça-feira não vai sair recheado de exonerações. Ele vai trazer apenas, deve trazer apenas um ato, exonerando todos os cargos comissionados. E o governador vai correr com sua equipe, deve ter uma estratégia montada para correr, para recolocar os assessores que, segundo ele, mantêm ainda confiança na gestão governamental. Na prática, Heron significa essa reforma com possibilidade do governador ampliá-la ainda mais se quiser. É uma limpeza após o roubamento do governador Cássio Cunha. Com certeza, e o governador tem repetido isso, tem repetido isso. E, inclusive, ele endureceu o discurso em sua passagem pelo prédio no Orçamento Democrático. Quando entrevistado pelos jornalistas lá da região de Guarabira, o governador disse até, chegou até a dizer que havia foi detectado um plano de sabotagem entre esses cargos comissionados que não têm mais sua confiança, igual usou o termo movimento traiçoeiro. Movimento traiçoeiro. Porque agora o governador fica livre para fazer justamente essa limpeza, vamos dizer assim, entre aspas, nessa reta final de pré-campo. É que já aconteceriam alguns cargos, como você adiantou, e outros por conta de serem de confiança também. De serem de confiança. Obrigada, Edson.